Na última semana, diversas celebrações marcaram a Semana Santa na Igreja Católica, que relembrou os últimos dias de Jesus Cristo antes da crucificação, até o domingo de Páscoa, quando Ele ressuscita. A Semana Santa, por assim dizer, é o centro da fé cristã. Para o cristão o sentido é esse, celebrar o Senhor morto, que é não, não é morto, é vivo. É apenas celebrar a lembrança de um Deus que se fez homem em tudo, exceto no pecado, morreu, mas ressuscitou. E é vã a nossa festa e não acreditarmos na ressurreição. Um dos momentos mais marcantes da Semana Santa acontece na sexta-feira, quando a Igreja recorda a morte e paixão de Cristo. Em Pouso Alegre, uma encenação foi realizada na paróquia Nossa Senhora de Fátima para relembrar esta data. Cerca de 100 pessoas, entre atores e produção, trabalharam durante três meses para a encenação de uma das passagens mais importantes da Bíblia, a paixão de Cristo. A dramatização realizada pelo grupo Alfa, que na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, há anos emociona os fiéis que se reúnem na Igreja para acompanhar esta parte da vida de Cristo. A encenação relatou fatos importantes da vida de Jesus, como o batizado nas águas do Rio Jordão, por João Batista, a tentação do diabo a Jesus Cristo, a última ceia, e a crucificação de Cristo. Os atores que fizeram parte do teatro contam a experiência e emoção de interpretar personagens marcantes na história de Jesus. É uma grande honra, porque assim, desde muito pequena, eu sempre fui muito fã de Nossa Senhora, pela mulher que ela foi, pela coragem dela. Eu acho importantíssimo, eu gosto muito particularmente do teatro, faz seis anos que eu já participo aqui, e é uma honra poder participar dessa encenação, que é da paixão e morte de Nossa Senhora Jesus Cristo. Para Daniel Faria, o intérprete de Jesus Cristo, a encenação realizada pelo grupo Alfa, é um modo diferente de levar a palavra de Deus aos fiéis. É o ponto principal do nosso trabalho de evangelização, e é quando elas se emocionam, é quando elas refletem um pouco sobre a sua vida, que a gente vê que a evangelização foi bem feita. Já Diego afirma que relembrar esta fase da vida de Cristo é mais uma maneira de reflexão. Mas ainda assim, sempre vem com a esperança de ver, às vezes, com uma visão diferente mesmo, e traz um novo olhar sobre aquilo que eles já tinham visto. Para Alessandro, que interpretou o diabo durante a encenação, a presença deste personagem na vida de Jesus Cristo, também é uma maneira de refletir sobre como o mal está presente nos dias atuais. É muito legal fazer o diabo, embora seja um papel muito negativo, porque faz a gente refletir, a gente perceber de que forma realmente o diabo, ou seja, que força do mal acaba tentando a gente no dia a dia, de uma forma muito silenciosa, assim como é na encenação. Após a encenação da Paixão de Cristo, vários fiéis que assistiam a interpretação realizada pelo Grupo Alfa, saíram da igreja encaminhada e em oração para acompanhar a procissão do Senhor morto. Prova de amor maior, não, que nos doar a vida pela irmã.